Sejam bem-vindos de volta ao Clio, canal de história e literatura. No vídeo de hoje, a gente vai estudar as origens, a estrutura e como as capitanias hereditárias ainda influenciam a situação fundiária no Brasil de hoje. Bom, para começar, a gente precisa definir o que é uma capitania hereditária ou o que foi uma capitania hereditária. A capitania hereditária eram faixas de terra que iam do Oceano Atlântico até o Tratado de Tordesilha. O Tratado de Tordesilha é aquele tratado em que Portugal e Espanha dividiram o mundo em dois grandes hemisférios. Aqui no Brasil, ele cortava da cidade de Laguna até o norte do Maranhão, se não me engano. Aqui do lado, eu coloquei o mapa para vocês lembrarem como ficava o mapa com o Tratado de Tordesilhas. Esse sistema era uma tentativa da coroa portuguesa de colonizar de fato a América portuguesa. Por que era uma tentativa? Porque primeiro a coroa tenta ela mesma colonizar. Só que o volume de dinheiro envolvido e a capacidade e o retorno que a colonização no Brasil tinha nos primeiros 50, 60 anos era muito baixa. O lucro da colonização, o lucro do império português, vinha do comércio com as Índias, não necessariamente com a América. Então, para fixar território, para evitar que potências estrangeiras tomassem a porção americana do império colonial, não é que se cria, se adota esse sistema de capitanias hereditárias. Lembrando que a gente pode perceber um pouco, alagando muito os dois conceitos, tanto o conceito de capitanias hereditárias como o de sistema feudal, que aqui tem um resquício ainda de um possível feudalismo em Portugal. Existe um debate muito grande entre os historiadores, principalmente entre os historiadores portugueses, para definir se houve ou não feudalismo. É um campo de pesquisa bem fértil, por sinal. As capitanias hereditárias foram usadas primeiramente nas ilhas oceânicas, principalmente na Ilha da Madeira e nos Açores. Nos Açores e na Ilha da Madeira, o sistema foi muito bem próspero, porque conseguiu colonizar, conseguiu transferir para a iniciativa privada a exploração, e a coroa portuguesa ficava com o monopólio do transporte. Nessa, mais ou menos todo mundo saia ganhando, porque o grosso mesmo do dinheiro vinha do transporte, não necessariamente da exploração. Então, o rei Manuel IV... O que traz para o Brasil essa experiência de tentar implementar aqui um sistema parecido com o que foi adotado nos Açores e na Ilha da Madeira. Outros lugares onde o Império Português adotou as capitanias hereditárias além do Brasil e além das Ilhas Atlânticas foi na África, principalmente em Angola. Moçambique vai ter uma colonização um pouco posterior do período que nós estamos falando aqui, mas onde hoje a região de Angola foi amplamente usado. Também, como nós vamos ver, não deu certo. O sistema de capitanias hereditárias é um spoiler, já estou dando. Ele, infelizmente ou felizmente, não deu muito certo para o Império Português. A gente precisa entender por que a Coroa Portuguesa traz esse sistema para cá. Como eu já disse, era uma empreitada muito cara. E a Coroa Portuguesa não detinha os recursos suficientes para manter permanentemente uma burocracia aqui no Brasil. Então, se faz esse sistema e se passa para a iniciativa privada, que é a primeira vez que a gente tem essa doação colonial para a iniciativa privada na América Portuguesa, na América Espanha é uma outra história. Desde o começo ela sempre foi uma iniciativa privada, não uma iniciativa estatal. Passando para a iniciativa privada, consegue explorar melhor. Então, por conta disso, o sistema é adotado e a América Portuguesa é dividida em 14 capitanias. Eu vou deixar aqui do lado a lista com o nome das capitanias hereditárias, porque eu não lembro de cabeça. E assim, nem você precisa decorar, nem você vai fazer vestibular, veio aqui para o conto de alguma prova, alguma coisa, precisa decorar isso, porque ninguém em boa saúde mental, hoje em dia, pede para os alunos o nome das 14 capitanias hereditárias e dos capitães. Isso se fazia lá atrás. É o que é preciso lembrar, que, como eu disse lá no comecinho do vídeo, a exploração da terra ficava em nome desses pequenos senhores de terra. Eu ouvia falar senhor feudal, mas era capaz de me darem uma surra se eu falasse que eles eram senhores feudais. A gente precisa lembrar, então, que esses senhores de terra, eles exploravam a terra, eles tinham total direito de plantar o que eles queriam aqui na América Portuguesa, só que o transporte para Portugal, ele era exclusivo da coroa e saía apenas de um porto. Saiu do porto do Rio de Janeiro. Então, esse monopólio estatal ainda se mantinha no transporte, mas não se mantinha na exploração da terra. Por que Portugal fazia isso? A gente precisa entender que esse contexto da descoberta do Brasil, da primeira colonização no Brasil, é o contexto do mercantilismo. O mercantilismo se caracteriza pela acumulação de capitais, esses capitais a gente tem que entender como metais preciosos, como ouro e prata, o monopólio estatal e a monocultura. Então, com isso, um outro característico importante do mercantilismo, que é a metrópole exportar mais do que ela importa. Ou seja, precisar vender mais para a América do que trazer de volta. Como que a coroa portuguesa resolve isso para evitar, por exemplo, o açúcar produzido no Brasil era muito caro na Europa? Então, ela começa a incentivar o uso da escravidão africana. Então, pelo tráfico, e a coroa tinha monopólio sobre o tráfico, conseguia fazer com que as exportações subissem o valor das importações. Era muito mais lucrativo para a coroa vender escravo para a cultura canavieira do que pegar o açúcar aqui com preço e vender na Europa com preço bem mais alto. Então, esse é um dos motivos pelo qual explica a escravidão negra na América. Está tudo nesse contexto. Partindo desse pressuposto que precisa de uma acumulação de riqueza, e diferentemente da América Espanhola, que logo de cara se descobriu minas de ouro e minas de prata por toda a América Espanhola, aqui no Brasil não. Isso vai ser mais de um século depois da primeira leva de colonização. Então, todo mundo sai ganhando com essa história. Sai ganhando. A pessoa que recebe a terra, porque ela passa a ter um meio de gerar riqueza para si, ganha a coroa portuguesa, porque ela sedimenta a população num território vasto, como já era a América portuguesa, e garante segurança, garante que não vai ter invasão de potências estrangeiras, porque o Brasil era muito atacado nessa primeira onda de colonização, principalmente por franceses e ingleses. Lembrando que, nesse período específico do século XVI, ou da primeira metade do século XVI, as grandes potências navais e comerciais do mundo eram justamente Portugal e Espanha. Logo depois, isso já estamos falando, quando tem a União Espanhola, a União Ibérica, e o surgimento da Reina Elizabeth II na Inglaterra, Portugal e Espanha passam a ser secundários. Quem passa a ter grande primazia no comércio é justamente a Inglaterra e a Holanda. A gente já entendeu como é que funcionava, quais são os motivos que levou a coroa portuguesa a fazer esse sistema de capitania hereditária aqui no Brasil. Agora, como que funcionava na prática isso? Havia uma doação de terra por parte da coroa para uma parcela da população, uma parcela pequena, uma purguesia incipiente, ou uma pequena nobreza. Portugal ainda tinha resquícios de aristocracia medieval muito forte, ainda não existia uma burguesia como nós entendemos hoje, nem como o século XVIII, nem como o século XVII entendia em Portugal. Mas existiam já uma classe de comerciantes, principalmente por conta desse comércio com as Índias, que precisavam ter uma outra fonte de riqueza. E também a gente precisa lembrar que a principal aspiração da burguesia aqui era deixar de ser burguesia. A burguesia queria ficar o quê? Nobre. Como é que funcionava para você ser nobre? Você precisava ter posse de terra. Portugal é um país minúsculo. É um país que deve ser do tamanho do Espírito Santo, mais ou menos. Então, não dá para o rei sair distribuindo terra para todo mundo, porque senão vai faltar terra. Para sobrar a gente, vai faltar terra. Então, começou a se fazer essa proposta de terras aqui na América. Então, 14 grandes sortudos, na verdade 12, porque duas capitanias foram doadas para dois mesmos capitães, ficaram com essa porção de terra enorme aqui. E aqui é bom lembrar que existe a noção de posse e a noção de propriedade. Noção do que é posse e propriedade. Posse é seu direito de exploração. É como se fosse um... Assim, alargando muito o conceito, é como se fosse alugar uma casa. A posse é da pessoa que aluga. Ela mora na casa, ela pinta, ela decora, ela faz o que ela quiser dentro da casa. Só que acabou o contrato, ela devolve a casa do jeito que estava antes. A grosso modo, muito grosso modo mesmo, é mais ou menos assim que funcionava. Ou seja, de quem era a propriedade da terra? Era justamente do rei. Só que a posse, a utilização da terra, ficava na mão desses senhores de terra. Isso lembra muito o sistema feudal. Óbvio que lembra. Só que a base do sistema feudal era o sistema de benefício e privilégio. E o sistema de vassalagem. O senhor de terra que recebia a terra, ele devia fidelidade ao rei. Essa fidelidade era principalmente militar. Aqui não tem esse vínculo. É um vínculo mais de comércio. E mais no papel do que na prática. Aqui, por exemplo, as capitanias eram indivisíveis, inalienáveis e transfíridas apenas para o filho mais velho do mandatário. Não havia forma de você vender e de você dividir, por exemplo, a sua capitania em mais de uma capitania. Isso aqui era totalmente impossível. No sistema feudal, até dava para largar. Até dava para o próprio senhor feudal, por exemplo, dividir as terras dele e passar para um outro. E esse outro passava a ser vassalo dele. Como vocês sabem, eu já fiz alguns vídeos sobre o feudalismo. Eles estão linkados na descrição e estão no izinho aqui também. Então, voltando às capitanias hereditárias. O que a gente tem aqui é um sistema que está a um pé, na Idade Média, e um pé do que nós chamamos de Idade Moderna. É bom lembrar que as grandes navegações, o mercantilismo, a reunificação, a unificação, o surgimento do Estado moderno, a reforma religiosa, o renascimento, isso está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, existe um grande período de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. Tem um livro clássico do Ruiz Inga, que é um historiador holandês, que chamou O Tomo da Idade Média. É um livro que a faculdade de história, todo mundo leu esse livro, porque é um clássico, é um debatido, é um livro que está presente tanto em medieval, quanto em moderna, ou em teoria também. Então, fica a dica. Se você gosta desse assunto, gosta desse período de transição, começa pelo Ruiz Inga. É até isso meio chatinho de ler, para quem não está acostumado, mas vai nele que é sucesso. Como eu disse, as capitanias não podiam ser divididas em capitanias menores. Só que existia um sistema de sesmaria. O que é a sesmaria? É você dividir a capitania em pequenos lotes, principalmente no interior da capitania, não perto do litoral, em lotes menores. Esses lotes ainda mantinham esse sistema de posse e propriedade. O sesmeiro não tinha a propriedade da terra, ele podia explorar a terra. Então, dessa forma, como é que o capitão, o mandatário da capitania, ganhava dinheiro. Simples. Ele não precisava ter, por exemplo, homens para vigiar toda uma extensão de terra. Porque essa segurança, quem faz é os sesmesos. Alguns autores dizem que é aí que começa, no Brasil, um problema sério de concentração fundiária de terra. Porque você tem alguns, poucos donos de terra que dividem isso entre si e começam a acumular terras. E não necessariamente são produtivos. Então, o grande problema de latifúndio rural no Brasil tem a sua primeira origem aqui. Isso é agravado também com a lei de terras, que é uma lei lá do Império, um pouco antes da proclamação, um pouco antes da abolição da escravatura, que obriga a ter uma lei que até hoje ela está presente, ela mudou e tal, mas ela está presente no nosso Código Civil e na Constituição, que para você ter terra, você precisa comprar a terra. Essa era uma medida para evitar que escravo liberto pudesse comprar um lote de terra. Mas isso é papo para outro vídeo. Com essa concentração de terra, você passa a ter um adensamento no interior e muito incipiente, ou seja, muito pequeno, muito irrisório da colonização ainda. A grande interiorização da colonização, o que a Maria Odila, a historiadora Maria Odila lá da USP, dizia em interiorização da metrópole, vai se dar com o ciclo do ouro nas Minas Gerais. Porque você não pode comer ouro. Então você precisa ter, do lado da exploração de mineral, você precisa ter pessoas que produzam comida, alimento e outras coisas. Então, aí a mineração, até hoje, por incrível que pareça, não é uma atividade muito rural. É uma atividade mais urbana, porque apesar do núcleo produtivo ser no campo, a riqueza produzida no campo vai diretamente para a cidade, diferente da agricultura, que a riqueza gerada no campo geralmente fica no campo. Então, as capitanias hereditárias têm como esse grande legado para a gente essa situação fundiária de latifúndio e concentração de terra. É bom lembrar que diversos historiadores dizem que, apesar do sistema de capitania hereditária ter de fato sido extinto apenas em 1821, às vésperas já da nossa independência, o sistema foi um grande fracasso. A gente pode até dizer o que é fracasso, o que não é. Um sistema que dura 300 anos, 300 anos quase, não dá para dizer que é um grande fracasso. Apesar que, com a adoção do governo geral, já em 1560, 1570 mais ou menos, o poder da capitania hereditária diminui muito. Ela passa a ser mais um título, mais uma honraria do que, de fato, alguma distinção social. Então, dá para dizer que fracassou sim. Foi um sistema que ele não durou muito, ele durou aí 60, 70 anos. A produção dele gerou uma concentração de riqueza muito grande na mão desses senhores de terra e na mão da família desses senhores de terra. Infelizmente, ou felizmente, o sistema fracassou também, porque havia muito ataque nas costas brasileiras contra navios portugueses e contra a administração portuguesa e a coroa queria que os mandatários passassem a tomar conta daquilo e os mandatários falaram, não, a gente não tem obrigação nenhuma disso. O alto investimento que você tinha para plantar e o retorno que não era rápido, você tinha um tráfego enorme de pau-brasil que foi o primeiro atrativo para esses mandatários irem para o Brasil, foi o pau-brasil. Ainda, a cultura do açúcar não era muito desenvolvida, a cultura do açúcar vai se implementar com força depois do governo geral. Então, somando tudo isso, a gente tem que as capitaneias hereditárias foram um fracasso mesmo, apesar de ir na Ilha dos Açores e na Ilha da Madeira ter dado muito certo. Aqui a gente precisa botar em perspectiva também o tamanho que a Ilha da Madeira e os Açores têm comparado com a América portuguesa e com a Angola e a Angola também não deu certo porque o sistema lá foi trocado de capitaneia hereditária para a feitoria ou seja, pequenos núcleos urbanos ao longo da costa que tinham um número de pessoas muito pequenas que tinham como função explorar a terra e capturar escravos. Era isso, pessoal. Acho que temos um vídeo. Hoje falamos sobre as capitaneias hereditárias, sobre as origens, o sistema, a estrutura de como elas funcionavam e o legado desse sistema lá do passado até os dias de hoje. É importante lembrar ter isso em mente que quando se cobra capitaneias hereditárias geralmente se cobra a influência que ela tem no tempo presente. e é sempre lembrar que a história nunca se pensa apenas pelo passado pelo passado e sim como um processo. Então, era isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida a mais pode fazer os comentários perguntando nos comentários estamos aqui para sanar as dúvidas para gerar um debate para gerar o que tiver que gerar claro, com boa educação com um mínimo de civilidade e sobriedade intelectual. Então, era isso, pessoal. Se vocês gostaram não esquece de deixar aquele joinha aquele joinha delicioso que eu adoro de vocês de se inscrever aqui no canal e de compartilhar o vídeo nas suas redes sociais e o resto é vida que segue. E aí E aí Tchau, tchau.